Eu tô aqui. Eu já falei pra caralho, pô. Já falei pra caralho. Ela tá se fazendo de surda, porque eu falei gritando. Tu falou o quê? Eu falei que ela é... Ela chega pra mim e fala, não, porque eu gosto muito de você, porque eu queria... Primeiro que ela surtou por causa do Veto, acho que foi na prova de hoje, não lembro onde começou esse rolê tudo. Mas o negócio do Veto, ela, pum, a gente brigou. Ela me chamou pra conversar no dia, eu não quis, no dia seguinte a gente foi conversar. Eu quase me estressei com ela de novo. E ela, não, mas eu tô fazendo isso porque eu gosto de você, porque você eu faço questão agora, não sei quem, não sei quem, não sei quem eu não faço. Mas você eu faço questão. Bom, ela tá falando da Domitila, tá muito brava com a Domitila pelo discurso dos 30 segundos da Domitila, de permanência, tá? Que citou essa situação, essa relação, né, citou a relação abusiva de Gabriel e Bruna no discurso dela de 30 segundos. Isso deixa a Bruna, assim, enfurecida. A Bruna tava berrando lá, falando bem alto pra Domitila realmente escutar. E a Domitila não chegou até ela. Muito pelo contrário, chegou o Gabriel. O Gabriel também ficou bem revoltado com isso e eu vou trazer no próximo vídeo o momento que o Gabriel chega pra Domitila pra falar sobre isso. Se ela achou bonito ela falar aquela coisa ali e ela disse que não achou, mas que precisava. Então, ficou um negócio meio contraditório. Mas a gente vai ver, tá? Então, deixa seu comentário sobre essa situação que a gente vai continuar acompanhando tudo, beleza? Até o próximo vídeo, então. Tchau.